Leandro Emanuel Pereira, Cuido de Cuidar Se eu não gostar de mim, ninguém gostará. Quero cuidar-me até o fim. Fugir ao Deus dará. Claro que cuido de cuidar dos outros para não atropelar certos princípios que me sustentam o ser enquanto matéria efêmera. Consciência que pode antever uma alma salva, réplica o bem faz mundo sem terra. Obrigado.